Olá gente amiga, aqui chegamos, estamos chegando no final da semana, não é? Sexta-feira, e é muito bom podermos iniciar o fim de semana tendo esse nosso último encontro para esses dias. Nesse fim de semana agora, no domingo mais especificamente, começa a semana da paixão de Cristo. E essa última etapa, com certeza, nos fala muito alto. E novamente chegamos numa época, né, de restrições, em muitos lugares as celebrações, missas, cultos, né, estão sendo canceladas somente através do sistema online. E mesmo onde há cultos presenciais, missas presenciais, o número de pessoas é bem reduzido. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje, quero falar sobre os dois últimos versículos do capítulo 19 do livro de Provérbios, 28 e 29, que dizem assim. A testemunha como corrupta zomba da justiça. A boca do perverso devora o mal. O castigo está preparado para os zombadores, assim como o açoite para as costas dos tolos. se você ouviu bem o que eu li agora, você talvez pensou assim, nossa, isso aí, isso aí o pastor inventou, né, isso aí o Jairo criou aí devido aos últimos acontecimentos, aí, na verdade, isso está na Bíblia, né, na minha Bíblia, na tua Bíblia, qualquer Bíblia, você vai encontrar lá no capítulo 19 de Provérbios, os dois últimos versículos. Então, mostra, mais uma vez, que o desenvolvimento humano em tantas áreas parece que, na área da ética pessoal, política comunitária, continua a igual a 3 mil anos atrás. É o que podemos concluir. Porque se esse assunto aparece aqui, é porque lá atrás era um problema. E se hoje nós lemos isso aqui e em nós toca como se fosse a nossa realidade presente e o é, então é porque continua tudo na mesma. Aqueles que deveriam dar o bom exemplo não dão, aqueles que deveriam fazer a justiça não fazem, aqueles que deveriam estar ao lado, né, das pessoas zombam, de quem é menos, de quem tem menos posses, de quem tem menos poder, de quem tem menos conhecimento, mas para eles está reservado um momento especial, né, o castigo está preparado para os zombadores. Vejam que aqui, né, os zombadores, aqui diz, a testemunha corrupta zomba da justiça. A boca do perverso devora o mal. Então, infelizmente, não nos faltam exemplos atuais e do passado que caem muito bem nesses dois versículos. Infelizmente, como eu falei, mostra que o desenvolvimento humano em tantas áreas não teve nenhum desenvolvimento nessa área mais ligada à ética, a uma filosofia de vida, de exercer, né, a justiça, pois onde há justiça, há paz, há desenvolvimento, há alegria e há prosperidade. Então, o que podemos fazer? Talvez, assim, individualmente, não podemos fazer muita coisa a não ser nós mesmos sermos pessoas que demonstram, né, ter uma ética como é na vontade de Deus. Mas nós podemos orar, nós podemos reclamar, nós podemos colocar a nossa opinião, nós podemos apoiar, olhar uns aos outros, nós podemos olhar para aqueles a quem a justiça não olha e assim por diante. Certo? Esse é o nosso desafio, que seja um desafio eficaz, justamente quando estamos às vésperas de iniciar a Semana Santa do ano de 2021. Convido para orar. Vem, Senhor, e estejas nos guiando neste fim de semana, nos dando paz, tranquilidade, quando tratamos, fazemos as coisas conforme a tua justiça, tua vontade. Dá-nos uma visão, Pai, que este mundo, sim, pode ser diferente, pode ser melhor, porque há pessoas que creem em ti e que este crer seja realmente uma vida que demonstra isto. Ajuda-nos a sermos boas testemunhas do teu amor, do teu perdão, da reconciliação. Assim, oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga, muito obrigado pela sua companhia durante esta semana. Um ótimo e abençoado fim de semana para vocês. E, se Deus quiser, segunda-feira estamos novamente por aqui. Tá certo? Um grande abraço e fique bem, fique com Deus. Tchau.